Homens e mulheres de um minuto, mensagens especiais para o despertamento missionário da igreja. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abraza. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo de sua recâmara, e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor. A mensagem que você irá ouvir a seguir, tem por título, Ordena tua casa, porque morrerás. Meus chamados, estamos aqui mais uma vez, em nome de Jesus, para vos ministrar a palavra do Deus eterno. Palavra forte, como está escrito, a mensagem de Deus é como um punhal, bem afiado, que corta dos dois lados, é como uma espada, penetra fundo nos corações, na medula, é apta para separar-se, é divisar, vasculhar, os corações, e colocar tudo para fora. Muito obrigado, Deus, porque os senhores, têm os seus, seus filhos, que ouvem a palavra de Deus, que gostam da palavra de Deus. Deus seja louvado. A mensagem que nós queremos passar, para vocês, ela tem por título, Ordena tua vida, porque tu morrerás. É uma mensagem forte, é uma mensagem séria, é uma mensagem de despertamento. Aliás, para o meu gosto, é uma das mensagens mais fortes, que pecador possa pregar, e que pecador possa ouvir. essa mensagem deveria ser pregada pelo menos umas três vezes por dia, de manhã, pela manhã, de meio-dia, e também à tarde. É uma mensagem que mexe com nossos, com nossos corações, mexe com a nossa mente, mexe com o nosso ser. Ordena tua vida, porque tu, porque tu morrerás. Nós queremos, considerar, livro de Gênesis, você que tem a sua Bíblia em mãos, procura Gênesis, capítulo, capítulo, 47, versinho 8, e versinho 9. Nós estamos fazendo uso, de uma Bíblia, de uma versão, bastante simples, Bíblia viva. Gênesis, o primeiro livro aí, da Santa Bíblia, o Velho Testamento, capítulo 47, versinho 8, e o versinho 9. Aqui nós lemos assim, e Faraó perguntou a Jacó, qual é a sua idade? Jacó respondeu, tenho 130 anos, a minha vida não é muito longa, meus pais tiveram vida mais longa, mas as minhas andanças, me deixou marcas dolorosas, mas também grandes recordações. Bonito esses versinhos aqui, Senhor, poético, aí na vossa Bíblia, diz assim mais rapidinho, e Faraó perguntou a Jacó, qual é a sua idade? Ele respondeu, 130 anos, poucos e maus. Mas aqui, como já vem detalhadinho, já vem já teologicamente, mastigadinho, então os versinhos aqui, fica lindo nessa Bíblia, Bíblia viva, quando você tiver uma oportunidade, adquire uma Bíblia dessa, a minha vida não é tão longa, como a vida dos meus pais, respondeu Jacó, os meus pais tiveram vida mais longa, mas as minhas andanças, me deixou marcas dolorosas, mas também grandes recordações. Bonito Senhor, Jacó tinha razão, o vovô dele, o grande Abraão, viveu 175 anos, Jacó, seu querido papai, 180 anos, os seus ancestrais, o seu bisavô, tataravô, viveram muito mais ainda, e Jacó não alcançou 150 anos, ele viveu só 147 anos, mas ele disse aqui, que esses poucos anos, você acha pouco amigo, esses poucos anos, lhe deixou marcas dolorosas, mas também grandes recordações, eu sei amados, que é capaz que não tenha ninguém por aí, com 130 anos, 147 anos, 175 anos, 180 anos, não tem mais essa idade, essa idade não existe mais, isso foi no passado, a idade da Bíblia, o tempo da Bíblia, hoje é 70 anos, e quando o cabra é forte, chega até os 80, mas o que passa disso, é canseiro e infado, Salmo 90, isso está registrado, mas Jacó disse, que esses poucos dias dele, ele deixou marcas doídas, na vida dele, pode ser que tenha alguém também, que está me ouvindo, com toda certeza, embora não tenha essa idade, muito menos, talvez um terço, um quarto só dessa idade, às vezes um quinto só dessa idade, mas já pode dizer, que tem marcas doídas na vida, marcas dolorosas, chagas abertas, só Jesus, quando vier nas nuvens dos céus, é que vai curar essas feridas, é que vai fechar essa chaga, vai ficar cicatriz, e como diz o grande pregador, errando o bulhom, cicatriz não dói, é apenas lembrança, mas nem lembrança vai ficar, meus amados, está escrito, que não vai ficar mais nenhuma lembrança, tudo será, vai desaparecer, tudo vai ser apagado, quando Jesus vier nas nuvens dos céus, amém, por isso, Deus seja louvado, se os senhores faziam um apanhado, da vida de Jacó, os senhores vão ver, quantas marcas doídas, na vida dele, eu acho, eu acho que uma coisa, que marcou muito a vida dele, foi quando ele retornou, lá do exílio dele, onde ele passou 20 anos, sofrendo, feito um condenado, perseguido, maltratado, judiado, morto de saudade, da mãinha, do paiinho, e quando ele chegou, na terra dele, na casa dele, a mamãe dele, já havia ido embora, já tinha sido enterrada, isso deve ter machucado, muito a Jacó, uma outra marca, também, que eu creio eu, querido, foi quando eles estruparam, a garota dele, a única filha, uma filha linda, 14 anos de idade, um monumento de moço, uma miss daqueles dias, linda, a Bíblia diz, que ela era muito formosa à vista, e alguém o estrupou, Jacó ficou, ficou aborrecido, Senhor, eu posso imaginar, eu também fico pensando, aquela suposta morte, de José, o seu filho predileto, quando disseram, que uma besta fera, uma fera do campo, havia comido o garoto, que trouxeram as roupas dele, embebida em sangue, que ele viu aquilo, que ele reconheceu, que aquela túnica, que aquelas vestes, eram do seu filho, Jacó chorou, rolou na cinza, jogou terra na cabeça, ele disse, ninguém me consola, eu vou descer a sepultura, chorando a morte do meu filho, embora o filho, não estava morto, mas para ele, estava morto, briga na família, briga entre as mulheres, filhos subindo, na própria cama dele, com a esposa dele, calúnia, ciúme, inveja, filhos assassinos, covarde, isso deixou em Jacó, Senhor, marcas, doída, você também tem alguma marcas doída, na sua vida, ingratidão, como dói uma ingratidão, como machuca, ingratidão de marido, ingratidão da esposa, ingratidão dos filhos, ingratidão dos amigos, aqueles que mais você contava com eles, de repente ele mete os pés, de repente chuta você, esquece de você, quantas ingratidão, quantas feridas, quantas marcas doída, mas Jacó pode dizer, mas também tenho grandes recordações, amém? Deus seja louvado, Senhor, eu sei que apesar das marcas doídas, na sua vida, você também tem grandes recordações, lindas recordações, está escrito que, Ezequiel, ele disse assim, tem um versinho lá no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele escreveu assim, quando eu olho para o meu passado, quando eu olho para a minha vida do passado, eu tenho nojo, eu também, tem aqui esse humilde servo que está vos falando, quando eu olho também para o meu passado, eu tenho nojo, mas eu também tenho grandes recordações, Senhor, boas recordações da minha vida, não tem recordações melhor do que essa, do que você está entre Deus e os seus filhos, para poder passar a sua palavra, não tem lembrança melhor do que essa na vida, não tem privilégio maior do que este, agora queridos, em nome de Jesus, procura o livro de Jó, Jó, você vai encontrar bem aí, puxa na frente aí, antes de Salmo, antes de Salmo, o livro de Jó, capítulo 3, eu gosto muito desses versinhos aqui, lido aqui nessa Bíblia, olha para cá, por favor, depois da morte, os perversos, não podem mais praticar perversidades, e quando morrem, os que vivem sofrendo, podem descansar, amém? Eu gosto desses versinhos, Senhor, aí na sua versão, fala rapidinho assim, ali, os maus, cessam de perturbar, ali, os bons, descansam, ali aonde, claro, na sepultura, ali na sepultura, aqui já fica mais detalhadinho, aqui diz que o perverso, quando morre, esse infeliz, não pratica mais perversidade, não precisa ter mais medo dele, aqui diz que quando os bons morrem, diz que eles podem descansar, Senhor, descansar das suas fadigas, descansar das suas lutas, agora eu entendo que está lá em Apocalipse, 14, versinho 13, ouviu uma grande voz do céu, dizendo, bem-aventurados, os que desde já, estão morrendo no Senhor, para descansar das suas fadigas, e para que as suas boas obras, os possam acompanhar, feliz aqueles que morrem no Senhor, viu querido, embora muitos dizem por aí, que se, se morrer, for descanso, que preferem viver cansados, isso é piada Senhor, tem muita gente querendo morrer, tem muita gente pedindo a morte, tem gente aí, em fases terminais, aí nos hospitais, câncer, Pessoas abandonadas, Senhor, nos asila, abandonadas, os hospitais, que os parentes abandonou, filho abandonou, marido abandonou, os netos abandonou, pessoas idosas, ali, pedindo a morte, mas a morte não vem, no livro de Apocalipse, capítulo 9, 6, capítulo 9, versinho 6, está registrado, que não vai longe o dia, que os homens, estarão correndo atrás da morte, e a morte correndo deles, fugindo dele, feliz os que desde já, está morrendo no Senhor, o apóstolo Paulo escreveu, que morrer em Jesus, é lucro, grande lucro, eu queridos, feliz os que tem parte, na primeira ressurreição, porque não vai sofrer, o dano da segunda, ainda quero que os senhores, procurem por favor, ainda, livro de Jó, capítulo 14, capítulo 14, versinho 1, e o versinho 2, olha como diz aqui, olha para cá, faz favor, chega mais perto, em nome de Jesus, como é curta a vida do homem, cheia de medo, de sofrimento, ele nasce, ele cresce, como uma bela flor, mas logo, ele murcha e morre, ele some depressa, é como a sombra, de uma nuvem, que passa nos céus, como é curta a vida do homem, aí na versão do Senhor, diz assim, o homem nascido de mulher, é de bem poucos dias, cheio de suprimento, cheio de inquietação, os homens estão inquietos Senhor, os homens estão com medo, o povo está morrendo de medo, o rico com medo de ficar pobre, o pobre com medo de passar fome, e vai virando esse rolo por aí, viu, ninguém mais hospeda ninguém, ninguém abre a porta mais para ninguém, ninguém bate papo mais com ninguém, os homens estão morrendo de medo, essa é a vida Senhor, diz que é como uma bela flor, que de madrugada aparece, e surge, perfumada, cheirosa, linda, o dia amanhece, o sol sai, o vento quente sopra em cima dela, e quando é a tarde, ela está murcha Senhor, é como a erva, Isaia comparou nossa vida, com uma erva do campo, que na mesma hora que existe, de repente, ela desaparece, está seca, sua sepa, está queimado, é como um pano velho, um vestido velho, nossa vida não vale nada amigo, o apóstolo Paulo escreveu isso, capítulo 24, versinho 20 de Atos, o Paulo escreveu assim, a nossa vida não é de nenhum valor, a menos, que nós estejam fazendo a obra, que Deus nos destinou, que é anunciar as boas obras, do Santo Evangelho, só assim que a vida tem valor, tirou disso querido, não vale nada, ela é passageira demais Senhor, ainda puxando assim, no livro de Jó Senhor, capítulo 17, só vira uma página assim, 17, o versinho 1, olha o que diz aqui, a minha vida, está sumindo aos poucos, é como uma vela, que está se apagando, eu sei, que o que me resta, é a sepultura, o meu destino, é a sepultura, é isto aí amados, em nome de Jesus, muitos não gostam de ouvir isto, não gostam de refletir sobre isso, muitos acham que vão viver eternamente, por aqui mesmo, que nunca vai morrer, que a morte nunca vai chegar, então quando, quando medita nisso aqui, eles procuram desviar os ouvidos, procuram desviar as atenções, mas querido, é o que mais nós deveríamos estar meditando, é nisso, o grande sábio, Salomão, Eclesiastes, capítulo 7, o versinho 2, ele escreveu assim, é melhor estar numa casa, onde tem difunto, é melhor estar numa casa, onde tem luto, é melhor estar sempre nos velórios, do que estar nos banquetes, estar nos comos e bebes, estar nos folguedos, estar nas festas, estar nos pagodes, nas discotecas, é melhor estar onde tem difunto, porque ali todo mundo, pode ver o seu fim, e os vivos, que aplicam seus corações nisso, é como diz o velho provérbio, por aí, quando você vê a barba, do seu vizinho pegando fogo, você coloca a sua demônio, lá no velório, todo mundo pode ver o seu fim, todo mundo, os homens grandes, os machões, os orgulhosos, arrogantes, pré-potentes, eles treme na base, quando vê o companheiro, com as mãozinhas cruzadas, em cima do peito, ali, quitinho, boca aberta, por uma rada no queixo, ah, tem uma bica esperta, por isso, é que o grande sábio, Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu, é melhor estar sempre no velório, do que estar nos banquetes, nas festas de aniversários, nos comes e bebes, porque ali no velório, todo mundo pode ver o seu fim, que sabedoria, Senhor, embora eu particularmente, quero dizer para os senhores, não tenho vergonha de dizer, eu não sou a chegada a velório, eu não gosto de velório, eu particularmente, José Martins, não gosto de velório, se eu pudesse, eu nunca chegava perto do velório, é muito desagradável o velório, Senhor, é muito triste, é muita lágrima, é muito choro, é um quadro triste, oh, que clima ruim, Senhor, aquela pessoa ali, Senhor, mãozinhas cruzadas, em cima do peito, quietinho, frio, é um clima ruim, é um cheiro desagradável, eu não gosto de velório, mas a Bíblia aqui diz, que é melhor estar sempre nos velórios, porque lá no velório, todo mundo pode ver o seu fim, meus queridos, o seu destino é a sepultura, é o que diz aqui a palavra, diz Jó, a minha vida está expirando, a minha vida está se acabando, é como a vela que está se apagando, e o que me resta é a sepultura, o meu destino é a sepultura, esse é o seu destino, amigo, é das crianças, é dos juvenis, saídos, adolescentes, é dos jovens, os idosos, os idosos que se cuidam, os idosos, os primeirões da fila, eu querido, é os primeiros da fila, eu estou dizendo isso, porque eu já sou, já estou na casa dos idosos, já sou considerado velho, já estou chegando aos 65 anos, talvez se eu fosse um jovem, que estivesse pregando aqui, se eu estivesse me ouvindo, a ver você se sentiria ofendido, talvez seria um menosprezo, um descaso com os idosos, mas eu sou idoso, eu sou velho, e eu sei que meu destino é a sepultura, eu estou morrendo, Senhor, cada dia que passa, as células estão morrendo, perdas de vitaminas, perdas de sais minerais, perdas de proteína, e estamos morrendo, o Senhor disse um sábio, que da hora que você nasce, você já começa a morrer, o nosso destino é a sepultura, se uma criança hoje morrer, e eu ficar vivo, é uma injustiça, porque eu por ordem, que sou o primeirão da fila, eu deveria morrer, essa criança ainda é viver mais um pouco, por isso que estou dizendo, que os idosos, que nós se cuidam, fiquem esperto, porque o nosso destino é a sepultura, meus queridos, mas e daí, as pessoas deverão estar perguntando, mas este velho, onde é que ele vai parar com isso, onde é que ele quer chegar com isso, será que, será que ele pensa, que nós não sabemos, que todo mundo vai morrer, ninguém vai ficar para a semente, dizia o meu velho pai, embora meu pai estava enganado, coitadinho, ele falava isso, na santa ignorância dele, porque muitos vão estar para a semente, muitos não vão descer a tumba, muitos não vão morrer, milhares vão estar vivos, quando Jesus vier nas nuvens do céu, Senhor, vai saudar Jesus, não vai passar pela morte, seremos transformados, não abrir e fechar de olhos, esse corpo corrupto, esse corpo que apodrece, vergonhoso, esse corpo que nos faz vergonha, escândalo, esse corpo vai ser transformado, com o toque da imortalidade, Senhor, não vamos passar pela morte, milhares, mas tirou disso aí, Senhor, milhares, milhões, estão descendo o pó, Senhor, agora a pergunta, crucial, Senhor, que você deve fazer, neste momento, ao estar refletindo, aí, vendo esse DVD, ouvindo essa mensagem, a pergunta é essa, estou preparado para morrer? se meu coraçãozinho parar de bater hoje, como está a minha vida? Como é que está meus negócios? Como é que está a tua alma com o teu Deus? Como está a minha alma com o meu Deus? Como está meus negócios, meus compromissos? Ah, meu amigo, é essa a pergunta, se seu coraçãozinho parar de bater hoje, você está de bem com a vida, está de bem com a família, se você morrer hoje, você deixa a saudade, saudade para a esposa, saudade para os filhos, ou muitos vão dizer, conforme acontece por aí, ainda morreu, está, diz, cara, está fazendo hora esta, já devia ter morrido há muito tempo, isso não vale nada, isso é um cachorro, um descarado, um sem vergonha, oh gente, isso é doido, Senhor, morrer não é o problema, a pergunta é o seguinte, você está preparado para morrer? A Bíblia fala de duas ressurreições, amigo, a primeira e a segunda, disse Jesus, não vos maravilheis disto, porque vem a hora, em que todos que estão na tumba, vai sair para fora, quando ouvir minha voz, e os que fizeram o bem, vão sair para a ressurreição da vida, para a vida eterna, mas aqueles que fizeram o mal, vai sair para a condenação eterna, para vergonha e horror eterno, vai sair para receber sua parte com o ímpio, para ser queimado com o diabo, aqueles que tiver parte na segunda, por isso que disse Jesus, feliz os que tem parte na primeira ressurreição, porque não vai sofrer o dano da segunda, oh amigo, em nome de Jesus, se tu morrer hoje, em qual das ressurreições, você levantará, você precisa de saber, nós somos pessoas dotadas, racional, nós somos pessoas inteligentes, nós temos que saber, em que terreno nós estamos pisando, nós estamos pisando, nós temos que saber, se estamos ou não em Cristo Jesus, como é que está a sua vida, como é que estão os seus negócios, como é que está a sua vida, com a sua família, com a sua esposinha, com os seus filhos, quantos rolos por aí Senhor, quantos homens traindo a família, traindo a esposa, vice-versa, traindo o marido, quantos rolos por aí, quantos negócios desonestos, mal feitos, quantos roubos, a surdina, quantas coisas Senhor, as escondidas, pecado escondido do pai, da mãe, dos filhos, da igreja, isso está tudo patente Senhor, aos olhos de Deus, com quem nós temos que tratar, eu quero que a vossa permissão, eu quero ler, um parágrafo, que para o meu gosto, eu pecador que sou, mortal, estou para cair a qualquer momento, duro por aí, eu não conheço outro parágrafo, mais certo que este, ele se encontra num livro, que esta igreja possui, de Ellen G. White, lar adventista, ou lar sem sombra, os dois, um substituiu o outro, eu acho que lar adventista, substituiu o lar sem sombra, interessante, que coincide a mesma paz, nos mesmos parágrafos, é página 16, primeiro parágrafo, de lar adventista, ouça Senhor, por favor, presta atenção, fica atento, em nome de Jesus, se vós, alienaste de Cristo, e se vós, deixou de ser cristão, bíblicos, convertei-vos, rápido, porque o caráter, que vós apresentar, no tempo de graça, será o caráter, que vai ter, pela ocasião, da vinda, de Jesus Cristo, se vós, desejais ser santo, nos céus, deveis ser primeiro, aqui na terra, os traços, de caráter, que vós, nutrir na vida, não vai mudar, nem pela morte, e nem pela ressurreição, vós, sairá do sepulcro, vós, sairá do sepulcro, com a mesma disposição, que manifestava, no lar e na sociedade, Jesus, não muda, o caráter, de ninguém, quando ele vier, nas nuvens do céu, a obra, de transformação, precisa ser feita agora, a nossa vida diária, está determinando, o nosso destino, querido, eu acho isso aqui, fortíssimo, demais da conta, aqui diz, se você está alienado, de Cristo, se você deixou, de ser cristão, bíblico, se você está aí, por aí, apostatado, por aí, fazendo besteira, por aí, aqui diz, que é para converter, rápido, rápido, eu querido, porque quando Jesus, e é nas nuvens do céu, Senhor, ele não vai mudar, caráter de ninguém, o seu caráter, também não se muda, lá na sepultura, o seu caráter, é mudado, transformado, enquanto você está vivo, na sepultura, ninguém converte, ninguém dá perdão, ninguém pede perdão, a selva do Senhor, escreveu, que do jeito, que você morreu, o jeito, que tu vai ressuscitar, eu acho isso, muito sério, Senhor, meu Deus do céu, agora eu entendo, porque eu mesmo, particularmente, ainda não moria, ainda não dizia, sepultura, quantas fases difíceis, na vida, Senhor, quantos momentos difíceis, meu Deus, se morresse ali, se a morte me fragasse ali, eu estaria perdido, Senhor, do jeito que moro, ressuscita, Senhor, se morrer sem Cristo, vai ressuscitar sem Cristo, se morrer bêbado, vai ressuscitar bêbado, se morrer cheio de vícios, aí, morrer aí, nas grotonarias, nos comos e bebem, nas festas, nos gritos de carnaval, nos estádios de futebol, aonde tu morrer, com a mesma disposição, tu vai sair para fora, morrer traindo a família, traindo a esposa, com outros problemas por aí, cheio de mulheres por aí, pensando que está fazendo as escondidas, mas está tudo fielmente anotado, Senhor, querido, em nome de Jesus, quantos morrem de malos, Senhor, de malos um do outro, gente de mal, do pessoal da igreja, de mal de pastor, de mal de anciãos, de mal de diáclos, de mal de líderes da igreja, de mal, Senhor, de mal, com rarva, cheio de ódio, quantos morrem brigando dentro de casa, quantos morrem diante da sua televisão, gritando, pulando para cima, torcendo para o seu timão, quantos morrem, Senhor, dão um piripaque, dão um infarto fulminante, e caem morto para trás, quantos morrem diante dos seus capítulos de novela, quantos morrem assistindo pornografia, morrem nos motéis, por aí, prostituindo, traindo a família, do jeito que morre ressuscita, Senhor, do jeito que morre ressuscita, do jeito que descer a tumba, vai levantar dela, com os mesmos apetites, com as mesmas paixões, com os mesmos gostos, com os mesmos caprichos, do jeito que descer a tumba, ela vai sair para fora, com os mesmos atos, com as mesmas ações, com as mesmas palavras, Senhor, meu Deus do céu, não tem nada mais sério que isso, quantos morrem aí nas jogatinas, quantos estão morrendo fora da igreja, Senhor, quantos morrem roubando de Deus, daquilo que pertence a Deus, desviando dinheiro da casa de Deus, que situação miserável, gente, Oh amigo, pelo amor de Deus, agora eu entendo que está em, segundo reis, capítulo 20, o versinho 1, lá disse que, o rei Ezequiel, caiu numa enfermidade, Senhor, caiu de cama, a Bíblia registra, que a doença dele, era mortal, e disse que, o profeta Isaías, filho de Amoz, foi fazer uma visita, para o rei, e quando chegou lá, Senhor, o profeta falou para o rei, Oh rei meu Senhor, escuta o que diz o Senhor Jeová, Deus manda dizer para você, para tu ordenar a tua vida, porque tu morrerás, tu não vai descer dessa cama, querido, que mensagem dura, que mensagem pesada, Senhor, ordena a tua vida, mas ordenar o quê? Ordenar para quê? Tem muitos dizendo por aí, aquelas piadinhas, Ah, a vida é assim, a gente nasce, cresce, fica bobo, casa, depois morre, depois fede, depois enterra, e acabou, e pronto, não é nada disso não, Senhor, nós temos uma conta, para prestar a Deus, tem um dia do juízo, Senhor, que nós vamos ter que nos comparecer, Senhor, todos vão comparecer, perante o Senhor, todos, para poder prestar conta, do bem ou do mal, que foi feito, através do seu corpo, as palavras, agora eu entendo o que disse Jesus, os homens serão salvos, ou serão condenados, pelas suas palavras, quantas palavras bestas, Senhor, quantas palavras idiotas, quantas piadas, quanto tempo perdido, Senhor, quantas prosas ruins, oh amigo, em nome de Jesus, como é que está a sua vida? Agora eu entendo, Senhor, eu entendo que está lá, em Sábio 90, lá diz o salmista, pedindo a Deus, Senhor, sendo que a vida do homem, é 70 anos, e quando ele é, bem forte, robusto, chega até os 80, e que o que passou disso, é canseiro e enfado, então ensina, eu contar meus dias, Senhor, com sabedoria, para que eu possa, alcançar dias sábios, Sábio 39, lá diz que a nossa vida, defeito a palma, diz que o homem luta, o homem rouba, mata, toma, faz escada dos mais fracos, para poder galgar a posição, diz que a junta é riqueza, e não sabe para quem deixar, diz que deixa para os estranhos, deixa para quem, e ele nunca viu, olha querido, essa é a vida, Senhor, a vida só é de valor, Senhor, se nós tivermos, agarrado nas mãos de Deus, agarrado nas mãos do eterno, e fazendo a obra, que Deus nos destinou, que é pregar o Santo Evangelho, queridos, quando eu leio em Lucas, capítulo 17, Lucas 17, lá está registrado, disse Jesus, que nós somos o sal da terra, e o sal se perdeu o sabor, para mais nada presta, nem para adubo, disse Jesus, nessa versão aqui moderna, 17, 33 e 34 de Luca, aqui disse, que nem para adubo, Senhor, nem para adubo, querido, um homem perdido, um homem sem Deus, um homem sem Jesus Cristo, não vale nada, Senhor, eu na minha simplicidade, Senhor, na minha grosseria, no meu, no meu, nas minhas palavras, tão, tão popular, eu sempre tenho dito, por onde eu tenho passado, o homem mais rico deste mundo, o milionário, o bilionário, o dono do mundo, se ele morrer hoje, se ele morrer sem Jesus, um esterco de pomba, um esterco de jumento, um esterco de boi, um estrume desses animais, é melhor do que ele, porque com os estrumes desses animais, você, você, aduba a terra, para você colher cheiro verde, cebolinha, alho, cenoura, beterraba, e com cadáver de gênero, você já viu adubar alguma terra por aí, com cadáver de pessoas, você já viu? É o cadáver mais nojento, mais horropilante, Senhor, mais fedido desse planeta, eu, queridos, eu não sei, porque nós somos, às vezes, tão idiotas, tão tolos, tão bobo, que ainda fica cheio de orgulho, cheio de exaltação, só porque coloca uma roupazinha melhor no corpo, Senhor, só porque tem um carro do ano, só porque tem uma casa bonita, Senhor, e fica aí com o nariz empinado, tu pede levantado, aí cheio de exaltação, andando pela rua, xingando todo mundo, cantando pneu de carro, fechando gente, fazendo gestos obsceno, fica louco, de repente, essas criaturas morrem, Senhor, vale nada, nem para esterco, Senhor, nem para esterco, estrume de jumento, feze de pombo, feze de boi, é melhor do que essa, uma criatura sem Deus, uma criatura sem Jesus Cristo, agora, se você morrer com Cristo, amigo, você ganhou tudo, você pode viver sem Jesus, a sua vida toda por aí, mas não morre sem Jesus, senão não vai ficar prestando não, amigo, não vai ficar prestando não, meus queridos, eu ainda tenho aqui, alguns parágrafos, que eu quero ler para os senhores, testemunho para a igreja, volume 430, eu digo, página 430, testemunho para a igreja, página 430, quando a voz de Deus despertar os mortos, eles virão da sepultura com os mesmos apetites, com as mesmas paixões, com os mesmos gostos, com os mesmos caprichos, que nutria, quando eles estavam vivos, Deus não fará milagre, para regenerar um homem, que não quis ser regenerado, quando lhe foi proporcionada, toda oportunidade, e favorecido todos os meios, muitos queridos, tem a tolice dizer assim, não, mas quando eu estiver doente, quando eu perceber que eu vou morrer, então aí eu faço uma confissão, querido, que belo engano, que engano aqui do demônio, de Satanás, não deixe o inimigo botar isso na sua cabeça, não, aqui diz que a nossa oportunidade é agora, enquanto nós temos tempo, diz que algumas lágrimas, algumas resoluções na última hora, diz que não resolve o problema não senhor, quantos na hora de morrer, começam a chorar, começam a fazer promessas, que vai largar isso, que vai largar aquilo, que ninguém pode provar, que ele vai largar isso, que vai largar aquilo, você ficou a vida toda agarrado nisso, agora porque está morrendo, você tem que dar prova de conversão, que você aceitou a Deus, que você vai largar isso, largar aquilo, largar os pecados, enquanto você tem, é lhe proporcionado a vida, você pode até morrer amanhã, porque você não sabe o dia que tu vai morrer, a tua vida é que nem uma lâmpada, mas pelo menos você faz um voto hoje, faz um pacto hoje de servir o senhor, e se você morrer amanhã, seu problema está resolvido, porque o senhor não sabia que vai morrer amanhã, mas você fica esperando chegar a hora da morte, para o hospital, quando o câncer agarrar, ou quando um acidente ocorrer, que você estiver nas últimas aí, que besteira, amigo, em nome de Jesus, presta atenção nisso aqui senhor, olha para cá, testemunho, para ministro, página 400, o caráter não pode ser mudado, quando Jesus Cristo vier, e nem quando o homem está prestes a morrer, dizer que o caráter é uma obra de uma vida toda, essa mudança de caráter, que quando Jesus vier nas nuvens do céu, ele não vem para tratar de pecado de ninguém, ele não vem para mudar a vida de ninguém, ele vem já para trazer seu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras, e lá na sepultura ninguém se converte, ninguém muda de vida, ninguém dá perdão, ninguém se reconcilia, a sua vida diária, está determinando, o seu destino, a edificação do caráter, deve realizar nessa vida, tememos que tarde demais, venha o arrependimento, a alma manchada, e condescendente consigo mesma, algumas resoluções, algumas lágrimas, não anularão a vida culpada que passou, querido, algumas lágrimas na última hora, você já viu gente morrendo, chorando, ah, dizendo, ah, se eu tiver mais uma chance, me dá mais uma chance, e pede a igreja para orar, e pede a esposa para orar, pede os filhos para orar, ah, porque se eu sair dessa, eu não vou fumar mais, eu não vou beber cachaça mais, eu não vou mulherengar mais por aí, eu não vou ficar nas badernas, querido, o grande engano, se ele sair dali, ele vai continuar na mesma, porque ele passou uma vida toda daquele jeito, por que agora ele está se mudando desse jeito? Eu até acredito Senhor, na conversão de uma pessoa, na última hora, de pessoas que não conhecem a Jesus, não conhecem Deus, ou mesmo que passou pela igreja, quando era criança, quando era jovenzinha, adolescente, jovem, mas com o tempo saiu da igreja, esqueceu de tudo, pode ser que na última hora, ele se arrepende, muitos baseiam pelo ladrão, ah, viu lá o ladrão, o ladrão não se batizou, o ladrão lá da cruz, é claro que, como ele ia batizar, de que jeito, você estava pregado lá na cruz, batizar como? É claro, se ele tivesse chance, se ele tivesse tido oportunidade, ele se rebatizaria, aí ele se, ia mudar de vida, mas nós que estamos com o tempo Senhor, entrando e saindo, bebendo pecado, que nem água, fazendo errado, o que já sabe que é certo, agora esperando a morte chegar, para poder se arrepender, para poder dizer para Deus, que se arrependeu, que belo engano, que tolice, agora esses coitadinhos, que não conhecem, pode ser que na hora da morte, baleados, quem sabe dentro dessa ambulância, levados para o hospital, já quase na hora de morrer, trocando tiro aí, com as autoridades, pessoas que, foi evangélico no passado, nasceu na igreja, pode ser meus queridos, que às vezes, para esse tem chance, mas para um homem como José Martins, que conhece esse evangelho, desde a minha mocidade, conheço tudo, conheço pela palavra, Bíblia, Espírito de profecia, e eu garrado em pecado, garrado, bebendo pecado, que nem água, com descendência própria, meus queridos, como é que está a sua vida, meu amado, se você morrer hoje, em qual das ressurreições, que você levanta, em qual das ressurreições, que você vai levantar, se você morrer hoje, tem duas, tem a primeira, e tem a segunda, a primeira dos santos, a primeira ressurreição, é dos salvos, mas a segunda, Senhor, a segunda, dos perdidos, a segunda, dos que vão queimar, com o satanás, amigo, essa questão de orar e vigiar, eu não tenho entendido isto, Senhor, orar e vigiar, vigiar e orar, quantos descuidos, Senhor, quantas vezes, nós encontramos, em terrenos proibidos, em terrenos do inimigo, quantas vezes, olhando o que não deve, escutando o que não deve, vendo o que não pode, proibido, comendo o que não pode, sabendo, vestindo, quantos morrem pelas ruas, Senhor, é acolhido, aí, por um acidente, aí, por um carro, aí, morre, morre em situação miserável, roupas escandalosas, roupas vergonhosas, roupas proibidas, pela palavra de Deus, toda maquiada, toda pintada, morrer nessa situação, Senhor, pensa nisso, como é que você vai ressuscitar? Você pensa que lá na cova, lá na sepultura, para onde tu vai, você pensa que lá vai mudar de vida, você pensa que lá vai converter? a sua vida diária, está determinando o seu destino, querido, em nome de Jesus Cristo, pensa nisso, se você morrer de mal de alguém, tu vai ressuscitar de mal dele, quantos estão morrendo de mal aí, Senhor, morrendo de mal do pai, da mãe, da esposa, dos filhos, morrendo de mal dos irmãozinhos, da igreja, agora queridos, presta atenção, evento final, mais, página 76, isso aqui me assombra, Senhor, quando eu leio isso aqui, isso aqui me incomoda, eu disse, eventos finais, página 76, página 77 também, dois parágrafos, olha para cá, Senhor, a benção de Deus, não poderá ser invocada, sobre horas, que foram passadas, nos teatros, e nas danças, pensou nisso aqui, Senhor, reflita comigo, teatros e nas danças, infelizmente, as casas dos crentes, Senhor, dos edventistas, o sétimo dia, está cheia de teatro, cheia de danças, danças, danças das mais imudas, das mais nojentas, das mais obscenas, danças queridas, mulatas, mais bonitas aí do Brasil, completamente nuas, despidas, usando aí duas peças, fios dentais, rebolando, Senhor, diante dos pais, da família, esgarrado ali na tela, mãe está junto, os filhos estão juntos, teatro, Senhor, essas novelas, são teatros mentirosos, Senhor, isso é um espiritismo, é um candomblé, uma terreirada, dentro dos lados, é de ventista, o sétimo dia, essas músicas profanas, nojentas, Senhor, aqui diz que depois de passar horas, diante disso, diz que não pode invocar, o nome de Deus, é proibido, você teria coragem de orar, depois de passar horas, a fios, tem gente que não vem da igreja, não faz ano bíblico, não ora, não faz seu ano bíblico, não lê lição, da escola sabatina, não faz culto de manhã, não faz de tarde, fica o dia todo ali, tem gente que vira noite, madrugada, os galos cantam, o sol sai, o dia amanhece, ele está ali agarrado, aqui diz que nós não temos como invocar a Deus, Senhor, depois de horas passadas, diante dessas imundícias, você vai invocar a Deus, como? Você vai orar a quem? Você teria coragem? O que você falaria para Deus? Perdoa, Senhor, perdoa, mas perdoa, você está fazendo isso todo dia, a Bíblia diz, Senhor, que aquele que confessa seu pecado e deixa, alcançará a misericórdia, esse alcançará a misericórdia, mas é aquele que confessa e deixa, pelas graças de Deus, pela misericórdia de Deus, agora se você está confessando, e está agarrado daquilo, montado naquilo, Senhor, que perdão é esse? Vira rotina, Senhor, despreza o sacrifício de Jesus, livro de Hebreus 10, 26, lá diz que o sangue de Jesus, não nos purifica, de pecados conhecidos, pecado que nós estamos pecando, voluntariamente, pecado que nós já estamos sabendo, que é pecado, o sangue de Jesus, não nos purifica desse pecado, queridos, presta atenção, cristão algum, desejaria encontrar a morte, em tal lugar, nenhum quereria ser encontrado ali, quando Jesus vier, os únicos entretenimentos seguros, são aqueles, que não afugenta pensamentos sérios, e religiosos, e os únicos lugares seguros, de ajuntamento, são aqueles, em que nós podemos levar conosco, o nosso Senhor Jesus Cristo, amém, querido, isso aqui é claro, diz que o único ajuntamento seguro, tranquilo, que você pode ficar com a consciência tranquila, é aquele, que você pode convidar Jesus, para estar com você, é aquele, será que alguém convidaria Jesus, para lhe assistir um capítulo, obsceno de novela, será que Jesus, iria assistir com ele, será que Jesus, está junto dos futebolistas, quando estão gritando, dentro de casa, pulando para cima, dando soco nas mesas, está entendendo, será que Jesus, está ali junto também, gritando e pulando para cima, é fácil querido, não deixa o demônio, até apiar você não, meu bom amigo, meu amado irmão, em nome de Jesus, abra os seus olhos, abra sua mente, aqui diz que cristão, nenhum gostaria de morrer, em tal lugar, porque se morrer lá, está perdido, porque do jeito que morre, ressuscita, vamos pedir a Deus, amados, para nós morrer, numa boa circunstância, morrer, quando nós estivermos lendo a Bíblia, morrer, quando nós estivermos pregando, a palavra de Deus, morrer de bem com a vida, de bem com a esposa, com o marido, com os filhos, com a vizinhança, com os irmãozinhos da igreja, morrer, quem sabe, depois de uma santa ceia, depois daquela reconciliação, maravilhosa com todo, depois de ter liberado o perdão, ter dado o perdão, pedido o perdão, morrer, quando estiver orando, quantos morrem orando, Senhor, eu não trouxe, eu devia ter trazido, esqueci, passou da mente, saiu agora, naquela notazinha, da revista, de ventista, ali na parte, dos falecidos, está certo, agora, 24 de julho, do ano passado, do ano passado, está fazendo um ano, vai fazer um ano agora, uma garota, bonita, nova, Senhor, menina de 22 anos, fazia parte, num grande conjunto, lá no Rio de Janeiro, estava fazendo uma programação, arrojada, lá numa outra cidade, e ela era a solista, a solista, desse coral, desse conjunto, menina, com a voz divina, diz que no meio do solo, Senhor, ela deu aquela tal, de neurisma cerebral, caiu, fulminada, caiu para trás, caiu morta, caiu, ali, junto dos colegas, amigos amparados, morreu ali, Senhor, morreu ainda, com a letra do hino, nos lábios, Senhor, vai ressuscitar, do mesmo jeito, oh gente, Deus seja louvado, não importa, como você começou, a sua vida, amigo, não importa, até onde você chegou, o importante, é como terminar, a vidinha, o importante, é como chegar, na reta, na reta final, na meta final, é isso que interessa, o que você foi, o que você está sendo, isso não interessa, para Deus, o que interessa, é como terminar, sua vidinha, eu tenho pedido, a Deus Senhor, para morrer, numa boa circunstância, morrer, na hora que eu estiver pregando, se eu estiver bem entusiasmado, bem ligado com o Eterno, com Jesus Cristo, que Deus me conceda, essa morte, que Deus vai conceder, porque eu tenho pedido, isso a Ele constantemente, eu tenho medo, a ver, de morrer lá fora, Senhor, nervoso, chateado, é tanto problema daqui, é problema da culá, é problema de filhos, é problema disso, é de igreja, é de irmão, é problema te agulhando, você de todos os lados, quando você está dentro da igreja, você está desligado, Senhor, com os céus, quando você está pregando, você está em perfeita comunhão, com Deus Eterno, que beleza, Senhor, aonde o fio da sua vida, cortar, meu querido, Ele vai ligar, no mesmo cantinho, de novo, do mesmo jeitinho, Senhor, alguém nos trouxe, Senhor, a nossa vida, é como uma lâmpada, você afasta assim, o polo positivo, ou negativo, ela apagou, encostou, acendeu, puxou, apagou, encostou, acendeu, a vida é assim, aonde o fio precioso, de prata, da sua vida, cortar, Ele vai ligar, no mesmo lugarzinho, de novo, quem sabe, no meio de uma frase, no meio daquele palavrão, Senhor, que você está rasgando assim, e você cai para trás, morto, nervoso, chateado, cheio de raiva, cheio de ira, de ódio, por isso que o apóstolo Paulo, escreveu, Senhor Efésio, capítulo 4, e versinho, é de 26, até o 28, lá diz assim, o versinho, não deixa que o sol, se ponha, sobre a sua ira, não deixa que o sol, não deixa que o dia, passa com você, com raiva, cheio de ira, contra alguém, o Espírito Santo de Deus, cheio de razão, Senhor, Ele sabe, que muitos, podem morrer de noite, podem morrer de madrugada, morrer enquanto está dormindo, quantos lautos, de médicos, comprovando, que fulano morreu, enquanto dormia, deu uma parada, fulminante, coraçãozinho parou, deu um derrame cerebral, aneurisma cerebral, e ele morreu ali, não teve tempo de nada, o Senhor morreu, de mal da esposa, morreu até separado da esposa, a esposa dormia lá no quarto, dormia lá na sala, cheio de rabo, cheio de vingança, cheio de ódio, eu acho isso aqui, muito forte, Senhor, sério demais, isso aqui, amigo, meus queridos, estou terminando, toda modéstia, eu sou filho de uma mulher, muito bonita, uma italiana, dos olhos verdes, meu filho caçula, esse que já contei a experiência dele, é o único que puxou a avó, nem nós, somos apenas, três filhos, não puxou ela, nenhum saiu com os olhos verdes dela, com aqueles olhos bonitos, a minha mãe italiana, e o meu pai cigano, homem grandão, bonitão também, boca rica, boca cheia de ouro, cigano são bonitos, eu sou bonito, querido, só olhe para cá, Senhor, a minha mãe, quando o meu pai, mais precisava, de estar ao lado dela, quando ela mais precisava, do meu velho pai, ainda na mocidade, eram novos ainda, eu tinha 18 anos, eu sou o filho único, o filho mais velho, ele abandonou a minha mãe, cigano levado, fui atrás de outra família, essa minha mãe, Senhor, sofreu miseravelmente, essa mulher estava doente, em cima da cama, com efisema pulmonar, mas minha mãe, era uma mulher bonita, quando ele pegou ela, quando ele trouxe para a companhia dela, que casou com ela, era linda, Senhor, linda, tinha foto dela, queridos, e a minha mãe, criou um ódio desse homem, Senhor, e a minha mãe, mesmo nessa igreja, adventista do sétimo dia, anos a fio nessa igreja, 10 anos, 20 anos, mulher fiel nessa igreja, mantinha um regime, Senhor, daqueles dos mais, daqueles mais firmes, Senhor, mulher fiel na igreja, não falhava um culto, fiel com o santo sábado, enfim, tudo, essa doença apertou, em cima dessa mulher, Senhor, o meu pai desapareceu, e eu fui cuidar de manhinha, essa mulher, Senhor, veio a pesar 22 quilos, Senhor, virou osso puro, aquela mulher bonita, até outrora, Senhor, agora virou aquele bagate, virou aquele esqueleto, lá em cima da cama, a mulher não morria, essa mulher só tinha o direito, Senhor, de ficar só numa posição, em cima de uma caminha, Senhor, com essas cotovelas aqui, apoiadas em cima da cabeceirazinha, do catrezinho, da cama dela, isso aqui já tinha acabado a carne, tudo, tinha que amarrar pano aqui, porque ela só ficava numa posição, não tinha fôlego, mamãe não comia, mamãe não dormia, mamãe, eu, mas também a velhinha não morria, quantas orações eu fiz, pedindo a Deus que tivesse dó, e fizesse com que aquela mulher morresse, descesse a sepultura, ninguém aguentava o sofrimento, Senhor, todo mundo dormia, todo mundo acordava em paz, e a mulher está ali, é só gemendo, 24 horas por dia, os médicos não aceitavam mais nos hospitais, remédio não tinha mais para aplicar nela, carne não tinha mais, para aplicar a ingerção nela, agulha nela, um dia Senhor, ela me chamou, me chamou para perto da, da caminha dela, da cabeceira da cama dela, e falou assim, meu filho, eu vou te confidenciar uma coisa, eu vou te contar uma coisa, eu disse, diga mamãe, meu filho, eu tenho ódio mortal do seu pai, Senhor, eu confesso que eu que quase que morri, o susto que eu tomei, minha mãe, ela está louca mamãe, ódio do meu pai, sim meu filho, eu não consegui nunca perdoar seu pai, desde que seu pai me abandonou, nessa situação miserável, tenho raiva dele, ódio dele, eu não consigo perdoar, ele disse mamãe, agora eu entendo mamãe, porquê que o senhor ainda não morreu? agora eu entendo mamãe, porquê tantas orações que eu já fiz, pedindo a Deus, para dar descanso à senhora, pensando que a senhora estava preparada mamãe, para poder morrer, e agora só dizer que está, aonde tem ódio na senhora, aonde é que parou o ódio, eu não sei meu filho, eu não sei, eu estou cheio de ódio desse homem, mãe do céu, imagina se a senhora estivesse morrido, numa situação dessa, ela estava perdida, ela tinha perdido tudo, porque do jeito que mora, ressuscita mamãe, ela falou, meu filho, então vá procurar seu pai, procura ele, onde ele estiver, traga ele aqui, eu preciso resolver isso com seu pai, porque eu preciso de morrer, eu fui procurar meu pai, Triângulo Mineiro, aquela região de Patos de Mino, Berlando, eu fui para Belo Horizonte, uma média de 600, 700 quilômetros, encontrei meu pai, coloquei meu pai dentro desse carro, e levei para casa, chegou ali senhor, se entenderam, se conversaram, ele chegou ali numa terça, ele ficou aqui o resto de tarde, ele ficou quarta, quinta, quando foi quinta-feira, à noite, coloquei ele dentro do ônibus, ele retornou, para Belo Horizonte, a minha mãe me chamou, sexta-feira de manhã, ela me chamou e disse, meu filho, é um milagre meu filho, e eu consegui perdoar seu pai, conseguiu mamãe, consegui, limpei meu coração, eu já procurei aquela raiva, já procurei aquele ódio, mas eu não acho mais, falei, agora a senhora vai descansar mamãe, no senhor, a senhora está preparada mamãe, a senhora estava faltando isso, oh Deus de amor, oh Deus de misericórdia, como é que esse Deus é bondoso, longando o paciente, bem que está escrito o senhor, que ele não quer que ninguém pereça, ele não quer que ninguém perde a sua salvação, por isso que ele dá tempo, dá anos, eu sei que muitos que estão me ouvindo, e que vai me ouvir, e que está me vendo aí, passando essa mensagem, eu tenho certeza que a morte já lhe rondou a sua vida, eu tenho certeza que ele já viu a morte diante dos seus olhos, mas, ainda não morreu, não morreu, porque não está preparado ainda para morrer, não está preparado para levantar na manhã da ressurreição, é por isso que eu entendo agora, que tem tanta gente sofrendo o senhor, tanta gente padecendo, não morre, está aquele esqueleto em cima da cama, mas não morre, porque não está preparado o senhor, para poder morrer, porque se morrer daquele jeito, vai levantar, na segunda ressurreição, porque do jeito que morre ressuscita, Senhor, sexta-feira passou, e eu feliz da vida, porque tinha cumprido o senhor, um compromisso sagrado, estava feliz, eu tinha pregado para minha mãe a vida toda, nós tínhamos aceitado o evangelho juntos, batizado juntos, quando foi a tarde, na hora do pôr do sol, o senhor, trouxe ela nos braços para achá-la, uma caminha ali, fazer o pôr do sol, cantamos, recitamos o salmo 23, não é coincidência, por uma divina providência, quando nós estávamos passando ali, por aquele versinho que diz, ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu já estás comigo, ali senhor, quando pronunciamos esta palavra do salmo, a mamãe deu o tal de, o sinal de morrer, o tal de, fez, fez termo, como se disse, ali, deu aquele tremidinho assim, estava segurada, aquela mãozinha dela, e quando terminamos o salmo, que olhei para ela, estava com o pescoço caído, sobre os ovos, a mãezinha ali, acabava de morrer, estava morta senhor, ó Deus misericordioso, ó Deus longânimo, de porventura amigo, eu estou pregando, para alguma pessoa, que está aí padecendo, está aí sofrendo, está aí em cima da cama, ou mesmo você que está com saúde, mesmo você que está com vida, está aí robusto, forte, mas você pode morrer, a qualquer momento, você não sabe, quanto tempo você vai viver, você não sabe, se daqui a uma hora, você ainda está vivo, você não sabe, se amanhece amanhã vivo, eu gostaria senhor, em nome de Jesus, de lhe fazer uma exortação, em nome de Jesus, libera perdão, peça perdão, normaliza a sua vida, ponha a sua vida em dias, ordena a tua casa, porque tu morrerás, peça perdão, abandona os pecados, ponha, ponha seus negócios em dia, tem rolado os negócios, tão bom bril, então resolva isso, em nome de Jesus Cristo, queridos, olha para cá senhor, em nome de Jesus, amanhã, morreu, morreu ali senhor, pegamos-lhe nas mãos, para lhe desejar, um feliz sábado, para todos, manhinha, não tinha mais voz, acabou-se, peguei nas duas mãozinhas dela, sacudi assim, um pouco, fortinho assim, disse, mamãe, um feliz sábado, para a senhora mamãe, quietinho senhor, nenhuma resposta, olhei para as crianças, para os netos, ali junto, para a nora, minha fofinha, a manhã descansou, estava esperando, só reconciliar com meu pai, só se entender, pedir perdão, dar o seu perdão, tirar aquele rancor, aquela ira do coração, mas eu estava um pouco inconformado, já era muito amigo de manhinha, muito, inclusive, estou com muita saudade dela, estou pedindo a Deus senhor, que Jesus venha, quanto mais rápido possível, ou mesmo que eu já esteja descido a sepultura, mas ressuscitar, para poder encontrar com ela, abraçar ela senhor, não mais aquele cadáver, ambulante, aquele cadáver ambulante, esquelético senhor, não mais aquele bagacinho, de pessoa acabada, mas uma mulher senhor, perfeita, com a saúde perfeita, com um corpo imortal, com um corpo semelhante, ao de Jesus Cristo, queridos, eu sacudi bem forte, a mãozinha dela assim, e gritei bem forte assim, no ouvido dela, disse mamãe, um feliz sábado, para a senhora mamãe, queridos, é de acreditar, os senhores, que ela ainda escutou, ela ouviu, ela voltou assim, já com aquela boquinha, amarilhinha, os lábios roxinhos, assim, juntou toda a forçazinha, que ainda tinha naquele corpinho, e ela disse, para você também meu filho, um feliz sábado, para você também, foi a última palavra dela senhor, é com esta palavra, que ela vai sair da tumba, porque está escrito, que com a última palavra, com o último ato, com a última ação, que você descer a tumba, é com eles, que você vai ressurgir, da tumba senhor, a manhinha, quando a trombeta tocar senhor, que a palavra de Deus, penetrar nos ouvidos dela, lá no pó, lá na sepultura, que a tumba dela, abri senhor, que ela sair para fora, a primeira palavra dela, vai ser essa, um feliz sábado, para você também, meu filho, porque foi com essa palavra, foi a última dela, a última palavra, da senhora White, quando ela estava morrendo, ela disse, eu sei em quem eu tenho crido, a última do apóstolo Paulo senhor, quando estava lá, com a cabeça, debaixo da guilortina, para que a guilortina, pudesse descer, e partilhe o pescoço, a guilortina, já estava descendo senhor, ele disse, combate o bom combate, guardei a fé, agora estou terminando, a minha carreira, mas eu desde já, eu já estou vendo, a coroa, que está sendo guardada, para mim, não só para mim, mas para todos aqueles, que estiver aguardando, a volta de nosso senhor, Jesus Cristo, a guilortina desceu, e cortou-lhe o pescoço, e ele vai ressuscitar, com essas mesmas palavras, senhor, amigo Deus, seja louvado, que você ouvir, essa mensagem, ouvir, essa mensagem, desse homem simples, pobre, pecador, como você, mortal, sujeito, também, a morrer a qualquer instante, olha aqui, em nome de Jesus, faz uma reflexão, na sua vida, vê o terreno, onde você está pisado, a irmã White, diz, nós devemos saber, de onde é que nós, viemos, até onde nós chegamos, e como é que vai terminar, a nossa carreira, até onde vai chegar, a nossa estrada, o fim dela, está com algum problema, está enguiçado, com alguém, por aí, está cheio de orgulho, cheio de machismo, preconceito, cheio de timidez, não deixa o demônio, fazer isso com você, não, vai atrás, dessas pessoas, não espera, nem eles viram você, não, vai atrás, livro de Mateus, capítulo 18, versículo 15, diz que quando alguém, tem alguma coisa, contra nós, nós não devemos esperar, eles virem em nós, não, nós devemos ir atrás deles, quem precisa é você, amigo, fique esperto, em nome de Jesus Cristo, que você pode morrer, a qualquer momento, morrer a qualquer hora, você não pode morrer, cheio de vícios, você não pode morrer, aí, garrado nos baralhos, garrado nos jogos, de dominós, garrado nos jogos, de xadrez, garrado em danças, garrado em futebol, em bilhar, você tem que abandonar, tudo isso, amigo, e quantos morrem, nessa situação, miserável, morrem, morrem, bala perdida, acidente, quantos morrem ali, brigam, senhor, facadas, tacadas na cabeça, apurretadas, e morrem ali, senhor, do jeito que morrem, vai ressuscitar, amigo, em nome de Jesus Cristo, ordena a tua vida, porque tu morrerás, e não viverás, o seu destino é a sepultura, se você tiver a felicidade, de estar vivo, quando Jesus vier, nas nuvens, parabéns para você, nem pela morte, você vai passar, mas o que é mais certo, é nós ainda morrer, hoje ainda, o que é mais certo, ainda é morrer, hoje ainda, quem sabe, hoje ainda, de tarde, ou na noite, desse dia, dessa noite, senhor, querido, em nome de Jesus, a nossa vida, é muito frágil, senhor, o salmista, no salmo 39, diz que o homem, por mais forte, que apresenta a ser, por mais robusto, senhor, só vê esses, futebolistas, esses grandes, jogadores, quantos morrendo, nos estádios, senhor, homens preparados, homens que a ver, não sente nenhuma dor, nenhuma dorzinha, nenhuma na perna, homem que a sua pressão, tem que estar reguladinha, homens para correr, 120, 150 minutos, senhor, dentro do campo, sem parar, e entra com toda a saúde, quando é de repente, ele cai morto, cai duro para trás, por isso que a Bíblia diz, por mais forte que você apresenta a ser, por mais robusto, por mais saúde que você tem, você não passa de nada, você não passa de um breve vazio, se é mortal, amigo, ordena a tua vida, porque tu morrerás, e não viverás, mas eu tema, senhor, dessa mensagem, que Deus nos abençoa, que Deus nos guarde, ninguém fica triste, ninguém sai azangado, desmotivado, essa mensagem não é para correr com você, não é para você perder a sua fé, essa mensagem é para acordar você, às vezes você está dormindo, está desmaiado por aí, despercebido, então acorda, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero orar por você, fecha seus olhos, aonde você estiver, leva seu pensamento aos céus, pensa na sua vida, e não deixa para amanhã não, o livro de Mateus, capítulo 5, e o versinho 24, lá diz assim, reconcilia-te depressa, com seu companheiro, enquanto vocês estáis a caminho, antes que seja tarde demais, amanhã não existe, senhor, amanhã não existe, só existe, hoje, amanhã, pode ser o que? Tarde demais, conforme o hino que nós cantamos aí, o 168 do nosso cenário adventista, a última hora, hoje, Deus quer te salvar, amanhã, amanhã, pode ser tarde demais, se eu não conheço amanhã, quem é você para saber, do que vai acontecer amanhã, o que te pertence, é agora, é hoje, e agora, aqui e agora, amanhã, pertence ao Deus eterno, mas não fica triste, só ordena a sua vida, pode continuar vivendo, pode continuar sonhando, pode continuar nos seus estudos, pode continuar no seu emprego, pode continuar no seu namoro, pode continuar no seu noivado, pode continuar pensando no seu casamento, no seu futuro, não é por isso, que você vai sair daqui, desmotivado, triste, vai caçar um canto por aí, vai ficar lá com a boca cheia de dente, esperando a morte chegar, não, não é isso não, leva a sua vida, meu querido, como se você fosse viver mais 100 anos, mas leve ela de uma tal maneira, como se você fosse viver, só o anjo, como se hoje fosse o último dia da sua vida, pode levar uma vida ativa, estudando, namorando, noivando, casando, correndo atrás, como se você ainda fosse ficar nesse mundo aqui, mas 100 anos sem Jesus voltar, mas leva uma vida tão preparada, como se Jesus viesse hoje, porque se você morrer hoje, Jesus veio para você hoje, se você morrer hoje, a porta da graça fechou, viu queridinho, esse negócio é muito sério, para o meu gosto, muito sério, agora deixa eu orar com vocês, em nome de Jesus, Papai Eterno, muito obrigado Deus Santo, pela beleza da tua palavra Senhor, palavra forte, palavra urgente Senhor, ó Deus, eu não conheço outro assunto, mais forte do que esse, para mim que eu sou pecador, falho, mortal, que estou para cair morto, a qualquer momento, ó Deus, em nome de Jesus, permita que eu possa morrer, numa boa circunstância, também intercedo Senhor, aqui pelos meus amados presentes, e também por todos, que estão me ouvindo, e que hão ainda de ouvir, ó Deus, permita Senhor, que possamos morrer, numa boa circunstância, morrer orando, morrer lendo a tua palavra, fazendo ando bíblico, morrer, fazendo trabalho missionário, morrer pregando a tua palavra, morrer cantando, ó Deus, não deixa nós morrer Senhor, nesses ambientes miseráveis, infelizes, quem sabe despercebido, por aí, agarrado nas coisas do mundo, andando pelas ruas, desordenadamente, dando mal testemunho, escândalo, morrer diante de novelas, morrer diante de futebol, morrer em grito de carnaval, morrer escutando músicas profanas, escutando rock, essas imundiças, ó Deus, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, tem compaixão de nós, não deixa nós morrer de mal de ninguém, morrer com raiva de nossos semelhantes, de mal de nossos pastores, de mal de nossos anciãos, nossos irmãozinhos da igreja, de mal dos vizinhos, porque nós aprendemos Senhor, que do jeito que nós moramos, nós ressuscita, ó Deus, que nós temos uma boa hora, de uma morte Senhor, que nós possamos morrer, em Cristo Jesus, nosso Senhor, ó Deus, dá-nos a Tua paz, e perdoa todo o nosso passado, e dá-nos força, para viver o presente Senhor, é o que nós te pedimos, e te agradecemos, no nome do Pai, do Filho, e do Vosso Santo e Eterno Espírito, hoje e para sempre, amém, e amém Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, para o amor desta vida, quanto amor te a Teu lado chegar, que destino a tetero amigo, qual será no futuro Teu lado, meu amigo, hoje Tu tem a escolha, vida ou morte, com paz, aceitão, amanhã, onde serão, tudo tarde, hoje Cristo, te quer liberdade, puras apazes, este mundo, em prazeres que passam, em vão...